Nesse vídeo eu vou te falar como que você vai conquistar a tua aprovação nesse concurso público de soldado da Polícia Militar do Pará utilizando uma estratégia para a tua aprovação. Então vamos juntos! Olha só, pessoal, foi publicado o edital de soldado da Polícia Militar do Pará, são 4 mil vagas, tá? Exigência ali de ensino médio apenas, idade máxima de 30 anos. E muita gente ali até que já pegou o edital está um pouco assustada com a quantidade de disciplinas, tá? São 12 disciplinas, muitas dessas disciplinas até da área do direito, parece um concurso público a delegado de polícia, eu posso dizer aqui para vocês, onde as disciplinas nós temos, disciplinas de conhecimentos básicos, que é português, informática e raciocínio lógico. Aí vem as disciplinas de conhecimentos específicos, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Penal, Processo Penal. Dois mil anos depois. Penal militar, processo penal militar, direitos humanos, tem ainda a legislação da Polícia Militar do Pará, tem ainda a legislação extravagante, legislação penal, processual penal, que é lei de drogas, estados de armamento, lei Maria da Penha. Então, assim, realmente é um edital onde temos uma quantidade muito extensa de disciplinas e também de conteúdos programáticos. E a prova já é agora, 17 de dezembro. Então, realmente está todo mundo desesperado. Mas as pessoas que estão desesperadas, estão meio perdidas, eu posso dizer assim, são porque elas não têm uma estratégia de ataque, realmente, para um edital já publicado. A partir do momento que o edital é publicado, pessoal, nós temos que atacar ele de uma determinada forma, tá? Principalmente as pessoas que vão iniciar a sua preparação agora, a partir da publicação do edital. E essa estratégia, ela não envolve, tá? O que muita gente acha, que é só estudar, 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 aí vem aula, aula, eu quero aula, aula, e o cara fica aqui no YouTube, aula aqui, aula aqui, aula aqui, sabe? Uma coisa meio desordenada, tá? Você tem que ter uma metodologia. O que você vai estudar agora, nesses 30 primeiros dias da publicação do edital? O que você vai estudar, faltando 30 dias para a prova, faltando 15 dias para a prova? E é exatamente essa estratégia que eu quero aqui apresentar para você. Olha só, primeira coisa, você tem que colocar, nesse início de preparação, tá? Uma fase de aquisição da informação. O que é essa fase de aquisição? É você estudar os assuntos novos e, ó, botar para estudar os assuntos e colocar tudo centralizado ali, fazendo os teus resumos, fazendo as tuas anotações. Então, essa é a fase da aquisição que você tem que colocar dentro dessa tua estratégia. Depois que você está colocando a fase de aquisição, o que é essa fase de aquisição? Assuntos novos, assuntos das disciplinas que você nunca estudou. Você vai estudando, vai estudando, você tem que colocar a fase da revisão desses assuntos. Então, não é só estudar por estudar, colocar os assuntos que você está estudando no teu resumo. Não, é estudar e revisar. Voltar todo instante nas tuas anotações para procurar relembrar aquilo que você está estudando. Até porque é um assunto novo. Então, como é um assunto novo, você precisa da repetição para que haja a memorização. Então, vamos lá. Fase de aquisição, assuntos novos. Eu vou estudando os assuntos novos. Eu vou revisando esses assuntos também, ao mesmo tempo. Estudando, revisando, estudando, revisando. Depois, eu coloco uma fase de questões, uma fase de simulados. A minha sugestão para você é o seguinte. Fica nessa fase de aquisição de novos conteúdos, aula, 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 com revisão sempre. Aula e revisão. Aula e revisão. Todo dia ali, sempre você vai estudar algum assunto novo e vai revisar. Faltando 30 dias para a prova, você coloca ali uma fase de questões e simulados. Então, 30 dias você vai fazendo questões já dos assuntos que você estudou na fase de aquisição. Então, todos os assuntos que você estudou desde o teu primeiro dia de preparação, você já vai questões. Questões, questões, questões. 30 dias antes da prova. 15 dias antes da prova. Aí, para a fase de aquisição e fica só com questões. Questões, questões, questões. E aí você vai até a véspera da prova só resolvendo questões. Então, para ficar bem claro aqui, para ficar uma coisa bem fácil para você. Vai começar a estudar para soldado da Polícia Militar do Pará? Você vai pegar aquisição dos conteúdos. Você vai adquirir conteúdos e revisão. Tá? Aquisição e revisão. Faltando 30 dias, começa a fazer questões e simulados. Faltando 15 dias, questões alucinantes até a véspera da prova. Foi utilizando essa estratégia que muitos dos meus alunos conquistaram aprovação em concursos de polícias militares. Tem mais de 5 mil alunos que estudaram comigo do edital para a prova e utilizaram essa estratégia que eu estou apresentando aqui para vocês. Pessoal, logo abaixo aqui nesse vídeo, tá? Temos o edital que você pode baixar, caso você não tenha. Eu tenho também o Raio X, que é os assuntos mais importantes para esse concurso público de soldado da Polícia Militar do Pará, já com estatística da banca. Então, a gente tem ali um arquivo muito legal para você adquirir. E temos também o desafio 7 dias, soldado da Polícia Militar do Pará. Em 7 dias, eu ensino você a estudar e eu ainda te apresento ainda um plano de estudos para você ver como é que se estuda com o plano de estudos e também como que você aplica técnicas de estudos e de memorização. Ficou interessado? Então vai aqui na descrição desse vídeo e vai lá e vê o que te interessa para te ajudar a conquistar o teu sonho de ser soldado da Polícia Militar do Pará. Vamos juntos! Tchau, pessoal!